Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma receitinha de pimenta caseira, aquela pimenta com vinagre, aquela mais aguadinha, que todo mundo gosta pra comer com comida, com salgado. Essa pimenta aqui não tem erro, às vezes você comprou, eu no meu caso comprei uma bandejinha de pimenta e ficou aqui na geladeira e estava estragando, então pra não, como eu não tenho pra usar tanta pimenta assim, eu resolvi bater e fazer uma olhinha, então fica comigo nesse vídeo pra você ver como que é rápido e fácil. Você só vai precisar da pimenta e do vinagre, caso você queira ir fazer em conserva alguma coisa, daí a gente faz outro vídeo, mas então é só isso, vem comigo! Oi gente, então, essa pimenta tá aqui já faz um tempão. A validade já disse que já foi, mas gente, a pimenta ainda, ela só tá meia murcha, tem algumas que já foi, mas as que tiver inteirinha eu vou bater, agora eu vou tirar e limpar. Lavei elas, mas tem umas que tipo, que eu vou ter que cortar, tá vendo? Tá muito murchinha, mas a parte aqui tá boa. Então assim, quando eu comprei ela tava ótima pra fazer pimenta, pra fazer receita, só que agora, essa aqui ó, tá que nem essa, tá linda, tá firminha, tava todas assim. Então, pra eu não perder, tá vendo, ó, pra eu não perder eu vou fazer um molhinho de pimenta mesmo, caseirinho. Agora a gente corta essas partes e põe no liquidificador. É, não sei, tô com medo de dar ruim, então cabem aqui, só sobrou isso, mas só pra não perder o resto, né? Então quando você tiver aí, já faça pra não desperdiçar tudo isso de pimenta, né? Mas vai dar um molhinho pelo menos gostoso pra, né, comer com a comidinha, não vai desperdiçar tudo. Para o meu cabelo, tô aqui improvisada, é, então pra gente bater nossa pimenta. Eu comprei desse vinagre de álcool, o mais baratinho do mercado que eu fui, que eu comprei no intuito de bater mesmo. Então, aqui a gente vai pôr até encher mais ou menos a pimenta. Não sei se dá pra ver aí. Aí eu vou batendo, se caso precisar de mais, eu coloco mais. Então vamos lá. Gente, uma dica. O orégano, no mercado, ele é, tipo, muito caro perto dessas casas naturais. Esse daqui, ó, tem 66 gramas, 1,93, isso que eu já usei um monte. Olha o tanto. No mercado, aqueles saquinhos da Knorr, da Ginomoto, sei lá, que é bem menorzinha, deve nem vir 10 gramas de orégano. É muito mais caro, gente. Então, pega a dica casinha natural. Só cuidado com o tanto que você vai pedir, que se não, você vai pedir 100 gramas, 200 gramas, meio quilo, vai vir muito orégano. Então, tipo, toma cuidado. Então eu vou pôr um pouco aqui de orégano no nosso. Pimentinha, gente, não cheira. Eu fui cheirar isso aqui e quase caiu dura. Pra não cheirar, eu esqueci, fui cheirar. Gente, por mais que essa pimenta não é tão forte, não cheirem. Nossa, lembra a menina que, meu Deus, a menina, a menina que ficou de cama. Gente, eu cheirei essa pimenta duas vezes. Gente, não pôde cheirar pimenta, eu esqueci. E aí eu esqueci, cheirei duas vezes. Gente, não deu muito, deu só isso. Eu acho que eu pus muito vinagre. Mas, enfim, pra comer com comidinha, eu tinha esse vidro aqui. Não ignorem, né, esse resto de rótulo. Mas é uma garrafa bem bonita de azeite que sobrou. Então, a gente guardou. Então eu vou pôr aqui, porque é o único lugar que eu tenho. Eu achei que eu tinha um lugar menorzinho. Eu não sei se coa, mas eu acho que não. Porque se coa, vai tirar toda a pimenta, né? Nossa, e o cheiro tá me matando. Aí o biquinho, como fazia tempo que essa garrafa tava guardada, o biquinho dela, que é de medidor de azeite, eu guardei. Quer dizer, eu deixei de molho ali na água sanitária. Pra sair aquele cheiro de borracha velho. Mas eu até queria um tanto bom, ó. Meu marido, ele ama pimenta. Ele come pimenta com comida, pimenta com as coisas. Então eu acho que esse molhinho aqui vai, pra comer com ovinho frito, vai super bem. Aqui também uma dica. Esperar o vídeo pra me ficar muito rápido. Com o meu liquidificador, né, gente? Eu só tenho um, e eu uso pra coisas doces e salgadas. Mas como eu já tô fazendo arroz hoje mais cedo, eu esquentei um pouco mais de água, e vou pôr aqui no liquidificador um pouco de água quente, pra sair o cheiro da pimenta, né? Um gosto forte. Tô fazendo também um bolinho de chocolate, mas dessa vez é um bolo com prato de saquinho, porque quando eu queria fazer um bolo, e eu queria uma coisa rápida, eu comprei um de saquinho. Então já está quase terminando. Então é isso, gente. Molhinho de pimenta, rápido, fácil. Não tem erro, gente. Não cheira pimenta, sério. Minha cabeça tá atordoada ainda. Vou fechar aqui por enquanto, enquanto o biquinho não tá higienizando ali. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não cheirem pimenta, que eu lembrei agora da moça. e eu falei pra não cheirar, e eu fui lá e cheirei de novo. Assim, sem querer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo!